Senhor, eu quero te dar Eu quero só te adorar Eu quero só te exaltar, meu Deus Senhor, eu quero só falar de Senhor Eu quero só de Ti, Senhor Senhor, eu quero só te adorar Eu quero só te exaltar, meu Deus Senhor, eu quero só falar de Senhor Eu quero só de Ti, Senhor Vem a mim, Senhor Eu quero só te exaltar, meu Deus Cria-me em Tuas luzes, Senhor Cria-me, ó Deus Cria-me em Tuas luzes, Senhor Cria-me, ó Deus Cria-me em Tuas luzes, Senhor Cria-me em Tuas luzes, Senhor Cria-me em Tuas luzes, Senhor Cria-me, ó Deus Cria-me em Tuas luzes, Senhor Cria-me em Tuas luzes, Senhor Cria-me em Tuas luzes, Senhor Cria-me, ó Deus Cria-me em Tuas luzes, Senhor 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 Cria-me em Tuas luzes, Senhor